Sou André Luiz, tenho 26 anos, sou de Joaçaba, Santa Catarina. Eu sou músico, compositor e professor de música. O bom é que o terceiro sempre tem um lugar no pódio a princípio, né? Às vezes quem está assistindo uma apresentação, às vezes não entende porque tem aquele cara batendo os braços na frente, né? A figura do regente, do maestro à frente do grupo é super importante, porque é ele que conduz tanto a questão de velocidade da música, como também a dinâmica, né? Quando aquele grupo vai tocar mais forte, mais fraco. Ô, Tata, ele ainda não abriu nenhum sorriso, hein? Não. Será que ele está nervoso? Sinto uma tensão. Aos oito anos, conheci uma professora, a professora Andréia, e ela levou flautas na sala um dia, e eu me encantei por aquilo. Desde que eu era criança, todo mundo sempre me falava, os professores do colégio e tudo mais, para seguir o caminho da música, né? Eles sempre viam isso em mim. Salve, salve, sou André Luiz. Eu vivo da música. Nossa, ele está nervoso. Sou compositor, professor, e vivo disso graças ao apoio que eu sempre tive dos meus pais. Tive vários professores incríveis. E aí que entra a professora Cristina, as aulas de coral, de regência, onde eu aprendi muita coisa e tive oportunidades que eu não teria em outro lugar. Como, por exemplo, reger o Coro Infantil, da UDESC, e reger o Madrigal, cantar no Madrigal. Estou aqui hoje para aprender mais um pouco com vocês, e por isso eu peço licença para cantar com vocês. Por isso vamos lá? Canta comigo! Elegante assim, mas é no samba. É elegância do samba. Ex-amor, gostaria que tu soubesse o quanto que eu sofri ao ter que me afastar. Essa é casa, a geração. Não chorei, como louco eu até sorri, mas no fundo só eu sei das angústias que senti. Sempre sonhamos com o mais eterno amor. Tá crescendo, hein, tá aí? Tá crescendo. Infelizmente, eu lamento mais. Eu tô com ele, eu tô com ele também. Nos desgastando, nos transformando tudo em dor. Mas mesmo assim, eu acredito que valeu. Quando a saudade bate forte e envolvente, eu me possuía na sua intenção. Com a minha cuca naqueles momentos quentes, em que se acelerava o meu coração. Ex-amor, ex-amor, gostaria que tu soubesse o quanto que eu sofri ao ter que me afastar. Só eu sei das angústias que senti. E eu soubesse o quanto que eu sofri ao ter que me afastar. Eu soubesse o quanto que eu sofri ao ter que me afastar. Gostou do rapaz? Ele é simpático. Ele é simpático. Ah, muito novinho. Tá certo. André, que história é essa que você é um homem que sofre por causa das mulheres? A gente inventa muita história, né? Então a gente conhece, aí você apaixona rápido. Eita! Aí já vai, senta na frente do piano, já escreve uma musiquinha. Ela se assusta e some. Some. E aí você sofre. Aí a gente sofre um pouquinho. Aí faz outra música. Aí faz uma música porque sofreu. E assim vai. É complicado isso. Olha, vamos saber. É melhor a gente saber o que os jurados acharam da sua apresentação. Inclusive eu vou começar com ele, que é um homem que também já sofreu muito por amor. Um dos galãs do nosso painel. Juninho Bill. Ah, sou eu? É. Sou eu? É. Eu tava pensando que você tava falando do Bola. Do Simon Bola, mas eu já tomei muita bota mesmo. Já tomou muita bota? Ah, direto aqui então, vixi. Aqui? O Juninho. Eu não dei cantada em ninguém, não. O que que você achou da apresentação do André? Você cantou com ele ou não cantou, Juninho? Então, lógico que eu cantei com o cara. Aêêêê. Não, na verdade, porque assim, essa temporada tá muito puxada, cara. A gente tá passando, o nível tá muito alto. E tá impossível não cantar com a galera. Você, Carlinhos Santacarina, você tem uma boa presença, tava bem tranquilo. Gostei muito da sua voz, da sua firmeza. Parabéns pra você. Gratidão. Nat Guaresc, você já lançou músicas que falam de relacionamentos também, né? Ó, sempre. A gente tem muito em comum, André. Eu também sofro, componho, sofro, componho, sofro, componho. Gostei da sua afinação, sua voz é linda. Mas eu confesso que eu queria ver um pouquinho do swing também. Porque você trouxe um samba pra gente. Então, eu queria que você sofresse, mas sofresse mais relaxado. Ah, vamos sofrer sambana. Mas parabéns, gostei muito, viu? Cantei com você. É o famoso sofrimento relaxado. Leila, você sofreu relaxada também aí? Você cantou com ele ou não cantou? Então, dessa vez, eu não cantei com você. Mas assim, você tem um timbre lindo. Eu acho que o nervosismo te atrapalhou muito, né? Eu percebi você tenso. Mas eu queria te falar que você é super talentoso, né? E em comum com você, eu também tenho uma família que sempre me apoiou na música. Também sou professora de música, além de guitarrista. Mas parabéns e continue em frente que você vai ser sucesso. Obrigado, viu? Bom, a única certeza que a gente tem é que você vai pro pódio. Mas a pergunta é, pra que posição? Chegou a hora de saber quantos jurados cantaram com o nosso eterno apaixonado André Luiz. De olho no telão. 70 jurados. Com esse placar, André, você vai pro terceiro lugar do nosso pódio. Se prepara que você vai correr um risco danado nessa competição. Boa sorte pra você, meu irmão. Se segura no banquinho lá porque não vai ser fácil. Agora com o top 3 formado, a brincadeira começa a ficar séria.